Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de grupo de estudos aqui do Estúdio Daniel Brandão. Gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo pelo nosso canal do YouTube, que se você quiser, se você gostar da ideia, se você gostar do nosso trabalho. Não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, de explorar também o nosso canal no YouTube, ver outros vídeos sobre outros assuntos que nós temos no canal, ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, arroba Estúdio Daniel Brandão. Nós fomos numa escola de artes aqui de Fortaleza, Ceará, um estúdio produtor de histórias em quadrinhos, ilustrações, desenhos em geral. Então, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a conhecer mais sobre o nosso trabalho. Nós também temos uma campanha recorrente no Apoia-se. Então, se você quiser conhecer essa campanha, vai em apoia.se barra Estúdio Daniel Brandão e veja lá todas as recompensas que nós temos. Uma delas, uma dessas recompensas, justamente, é uma gravação desse grupo de estudos, dessa live, desse momento semanal que acontece às quartas-feiras, normalmente às onze e meia da manhã, uma vez por mês. Então, a próxima que nós teremos será exclusiva para os colaboradores do Apoia-se, da nossa campanha recorrente do Apoia-se, tá certo? E como é que funciona o nosso grupo de estudos, né? É um grupo de estudos voltados para profissionais do estúdio, mas também voltados para todas as pessoas interessadas em desenho, quadrinhos, etc., porque nós disponibilizamos boa parte dele gratuitamente aberta no nosso canal do YouTube. E o nosso grupo aqui, de profissionais, escolhe democraticamente um artista ou uma artista para ser estudado em quatro encontros. Hoje é o nosso terceiro encontro em que estamos estudando o artista Jorge Gimenez. Jorge Gimenez é um quadrinista, um quadrinista espanhol, que trabalha para o mercado norte-americano de quadrinhos, mercado estadunidense de quadrinhos, especialmente para DC Comics. E ele tem um traço super atual, super moderno, super dinâmico, uma técnica super sofisticada, né? Um traço estilizado, com influências claras de mangá, né? E ele foi escolhido pelo nosso colega Miguel Felício, tá bom? Bem, sem mais delongas, eu quero dividir com vocês aqui a minha tela para dar continuidade aqui com vocês ao meu estudo baseado no traço dele, no traço do Jorge Gimenez, tá? Então, eu tenho feito aqui durante esses encontros este Batman, baseado no traço dele, e hoje eu vou trabalhar a arte-finalização deste Batman, tá bom? Então, vamos lá, venham comigo. E aí Eu vou focar no personagem, tá? Hoje. E aí, num outro momento, eu foco no cenário. Eu tô aqui fazendo uma arte digital no Clip Studio, utilizando o programa Clip Studio, né? Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida aí nos comentários, vocês podem fazer, tá? Vocês também podem sugerir artistas, vocês podem interagir com a gente pelos comentários do YouTube ou pelas nossas redes sociais. A arte-final, pessoal, é uma das partes, uma das etapas que eu mais gosto de fazer, que eu mais gosto de treinar, de praticar. Eu gosto muito de usar linhas com volumes, né? Tentando obedecer a ideia de luz e sombra, né? Nós temos uma lua aqui atrás dele, então, imagino que a luz venha de lá. Então, linhas relacionadas à proximidade dessa lua tendem a ser mais finas. E à medida que eu vou distanciando disso, né? Ou contrastando aqui os planos, isso que é um plano de base, por exemplo, eu posso criar linhas um pouco mais grossas, né? E aí Eu sou um apaixonado por linhas, então, prezo demais pela qualidade da linha. Sou capaz de fazer uma mesma linha várias vezes, até ela ficar do jeitinho que eu queria. E eu gosto muito desses estudos que a gente vem fazendo, né? São estudos que têm uma tendência a me tirar de uma zona de conforto, assim, no sentido de me fazer estudar traços, artistas, que normalmente eu não estudaria se eu estivesse sozinho, né? Baseado nessas sugestões dos meus colegas aqui do estúdio. Baseado nessas sugestões dos meus colegas. E aí 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 Então, apesar de eu estar aqui com uma referência, várias referências do Phil Gimenez próximas de mim, eu tenho um estilo de traço pessoal, que eu não abro mão também, que enfim, nesses estudos a gente não precisa emular 100% aquela fonte que a gente está estudando. Então, eu fico bem à vontade para usar esse tempo de estudos para melhorar meu traço, para absorver alguma coisa nova, mas também para relaxar, para ter prazer, para desenhar de uma maneira mais leve, o que me gera uma reconexão ou uma conexão boa com o desenho. Olá, acabou de chegar aqui a Blenda Furtado, nossa professora e diretora aqui do estúdio. Bem-vinda, Blenda, prazer tê-la aqui. Eu percebo, por exemplo, que ele usa linhas muito finas, muito mais finas do que normalmente eu uso. Então, é um bom exercício também para o peso da minha mão. Eu acho realmente um problema. É um processo, assim, bem meditativo, né? O processo da arte final. Por mais que pareça repetitivo, porque a gente está passando uma camada de preto sobre o lápis, mas tem muita coisa a acrescentar, tem muita coisa a modificar, tem muita coisa a interpretar. E ir curtindo esse processo, pra mim, ele é importantíssimo, assim. Esse processo de prestar atenção, muita atenção a cada linha. Eu particularmente gosto demais da arte final, porque não é só que o bolo seja muito gostoso, mas toda aquela parte de fora tem que ser caprichada, né? Encher os olhos. Então, se fosse isso, a diferença de um bolo bem simples pra um bolo vistoso, sabe? Sim, sim. Eu interrompei aqui momentaneamente, porque eu escutei um barulhinho de alguém entrando na reunião, mas não vi aqui a solicitação. Não. Aí, porque o trabalho tem que ser caprich medido... No. Aí eu... Essa é uma etapa para mim Que requer muita concentração Muita presença Muita atenção Em cada linha E por mais que a gente Consiga entrar Em um determinado ritmo Para fazer Essa arte final É importante que não tenhamos pressa Ok Era o busco mesmo Não estava conseguindo visualizar Recording Recording E aí Tudo bem cara? Bem vindo E aí Desculpa Desculpa Mas é que eu tive Desmontagem de novo Eu estava terminando agora Tranquilo cara Acho que dá para te baixar O teu microfone Que ele está dando Uma microfoniazinha Uma estourada Mas vai dar certo Vai dar certo Bosco Eu já comecei aqui O processo O processo de arte final Tá? Sim Eu vou te colocar aqui Como das outras vezes Como coafetrião Para você poder também A qualquer momento Poder compartilhar Sua tela Mostrar o seu trabalho Para quem não sabe Para quem não acompanhou Pessoal Os vídeos até agora O Bosco está fazendo Um desenho Da Ghost in the Shell A personagem De Ghost in the Shell Que é um mangá Super clássico Se utilizando De elementos De traços De estilos Do Jorge de Mendes Um tipo de estudo De estudo Extremamente inteligente Muito interessante E todo digital também Então vai dar para Eventualmente Quando o Bosco quiser Dividir a tela com a gente Então vou fazer isso Vou deixar Você, Bosco Como coafetrião Pronto Deixa eu mostrar Para quem está vendo Hoje Opa Ainda está Agora sim Você disse Daniel Estou fazendo a mescla Da personagem Com o estilo Do Jorge de Mendes Acaba sendo Uma mescla também De estilos Uma mistura Com o estilo Do Mas Acaba virando Um pouquinho isso É É É É Incrível Desenho O desenho Já é arte final No meu caso Aqui Fiz um rascunho Já estou indo direto Para Seria arte final Está ficando incrível Está ficando muito legal O rosto Está muito bonito Obrigado E o bacana Dessa escolha É que tem a ver E casa perfeitamente Com aquilo que o Miguel mostrou No encontro passado Que é a influência dele Dos mangás É Eu tive inspiração Até por isso Eu Eu vendo o Instagram dele Eu vi que ele tem Muita coisa De De desenho japonês Acaba indústrando Muita coisa Eu não sabia Que tinha páginas De mangá Mas eu sabia Que tinha um gosto Então eu achei legal Essa ideia Esse insight Pois é Achei genial Porque justamente Combina Demais com essa história Perfeito Mato demais Valeu Vou fazer a mesma coisa Aqui com a Blendinha Deixá-la Como Com a Anfitriã Se ela quiser Também dividir tela Alguma coisa assim Dessa vez Não tem problema Mas de qualquer Qualquer forma Tá aí Voltar aqui Pra minha tela E aí pessoal Também vocês podem comentar Ou perguntar O que vocês quiserem Tá Vamos aí Interagir Até as Doze e meia E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto